salve 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 rapaziada beleza Daniel trazendo mais um vídeo para vocês, deixe seu like no canal, compartilhe com todos os amigos, não saia do canal porque vai ter muito vídeo para vocês rapaziada em breve eu estarei postando vídeo todos os dias, então não perca os próximos episódios do canal, tá bom, em breve lá para o meio do ano eu vou postar, lá para maio, junho ou julho, ainda vou decidir ainda tá, isso vai ter vídeo todo dia nesses meses aí, tá, nós vamos jogar subsurfs, beleza, aí no outro canal que eu vou gravar daqui a pouco vai ser o Zepeto, tá, vou colocar a setinha aí para vocês, ou não precisa, não sei, então tá bom rapaziada, vou começar aqui a gravação, para não perder a gravação né, estou gravando em outro lar, tá, então depois desse vídeo vai ter o canal de games que eu já vou gravar para vocês, tá, e, então é isso rapaziada, vou estar gravando esse jogo, esse jogo para vocês, vou botar o lado, vou abaixar o volume aqui, para vocês escutarem a música, tá, e aí e aí e aí e aí Tá meio rouco assim, mas não liga, meio gripado, voltei a pegar gripe de novo rapazada. Obrigado gente, se minha voz estiver meio rouco para vocês, eu gravo esse vídeo depois, tá bom, gente esse vídeo era para sair no sábado, mas eu vou gravar no sábado para não esquecer, tá, vocês aguentam ficar um dia sem vídeo, por favor gente, não saia do canal, por favor, isso fortalece muito, por favor, não saia do canal, vou me faltar minha vinheta. Eu sei que uma pessoa saiu, mas ela literalmente vai perder meus vídeos. Tá, gente agora, a partir de agora, quem não se inscrever, vai repetir de ano. Pode ser menina, pode ser menino, pode ser cachorro, pode ser tia, pode ser irmão, pode ser cachorro, gato, coelho, vai repetir todo mundo. Vai repetir um por um. Vai repetir um, um por um. Agora eu vou pegar a letra N. Estou aqui em Barcelona, né. Agora eu vou jogar no Chelsea. Logo, logo, logo está acabando Março, vamos entrar em Abril, em Abril, literalmente vai ter bastante vídeo para vocês, bastante mesmo. Muito vídeo, bastante, bastante vídeo em Abril, hein. Não se esqueça, mas para isso, tem que deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, me ajudar pelo menos a chegar a 700 inscritos até no final de Abril ou no final de Maio. Final de Maio, por favor, gente, não saia do canal, eu sei que tem muita gente, não está gostando dos meus vídeos, não estou tendo muitos likes, muitas utilizações, mas mesmo assim eu agradeço a vocês. Por enquanto, ainda não sou conhecido pelo YouTube ainda, mas tudo bem. Uma hora eu vou estar melhorando meus conteúdos e em breve eu estarei mudando meus conteúdos para todos os dias, mas não vai ser agora, infelizmente. Por enquanto vai continuar desse jeito aí, até chegar na fase de luta. Ainda falta pouco para chegar na fase de luta, mas falta pouquinho, até novembro eu chego na fase de luta. A partir de 2027, 2028, literalmente eu vou ter vídeo todo dia, acho que vai ser 2028, vou postar vídeo todo dia, 2028. Mas eu vou ver certinho, como é que vai ser, literalmente o canal vai continuar para sempre, até para ficar velhinho. Como se o vovô do slime, sabe o vovô do slime? Ele está lá no YouTube também, aí eu vou continuar a mesma coisa que ele, tá? Então esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, dá notificações, para não perder nenhum vídeo, também vai ser legal. Então, gente, obrigado por ter assistido até o final, quem não assistiu, se arrependeu, se arrependeu bastante, literalmente, se arrependeu muito, muito, muito mesmo. Porque, literalmente, eu vou estar sorteando alguma coisa em agosto, vou sortear alguma coisa em agosto, tá? Sorteio, já estou avisando aí para vocês. Então, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, galerinha! Tchau, tchau!